Oi, pessoal! Bem-vindos ao meu canal Colorindo a Vida. Você que já conhece o canal, bem-vindo de volta, é muito bom ter você aqui. Hoje eu vou falar sobre essa paleta aqui da MAC, que eu me dei de presente de Natal. Olha que bonita! Eu vou falar um pouco sobre ela, vou fazer os swatches, né? E pra gente conseguir ver bem as cores, depois eu vou fazer uma maquiagem com ela. Ela vem nessa caixinha, olha que bonita, toda cor de rosa. É da coleção Bubbles and Bows. Desculpa o inglês que é péssimo. Mas significa mais ou menos bolhas e laços. Por isso que a embalagem tem essas, parece umas bolinhas d'água e esse laço. Olha só, a embalagem é muito bonita. Esse estojo de sombras vem em quatro cores. A que eu escolhi chama Best Sellers, que são esses tons aqui rosados. Tem também um espelho. A embalagem é muito bonita, estão vendo? Essas cores aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais perto pra vocês. Esse é um rosa Frost, tem uns brilhos suaves, ele é bem clarinho. As outras são mate. E essa aqui do meio, ela é dual chrome. Ela muda de cor, olha. Ela fica meio mais dourada e mais rosada, de acordo com a incidência da luz. Vamos lá pros suaves? Eu trouxe aqui na luz pra gente conseguir ver bem todas as cores da paleta. Começando por aquele marrom, que é um pouco ameixa. Depois os outros tons mais taupe. O amarelinho, o Frost e por fim o dual chrome. Vou mexer aqui, olha. Dependendo da luz, ele fica rosa ou... Mais rosa ou mais dourado. Ele esfarela um pouquinho pra passar, eu achei. Vamos ver no olho como é que vai ser. Aqui o Frost, que tem um brilho bem bonito, olha. É mais um iluminador. Agora eu vou fazer uma maquiagem com essa paleta, pra gente ver mais ou menos as cores, né? E ver, assim, as primeiras impressões sobre ela. Vou começar com essa cor aqui e vou passar no côncavo. Essa cor é um taupe, ou seja, é um... Mais ou menos é um rosado, meio marrom e é bem mate. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Ela é bem pigmentada. Achei sequinha, assim, não é tão fácil de espalhar, né? De esfumar, eu tô achando. Não sou a melhor pessoa de esfumar, mas eu achei mais sequinha. Mas ela é bem pigmentada. Agora eu vou pegar essa cor aqui. Ah, ela é bem bonita, bem parecida com a outra. Ela é bem bonita. É um pouco mais ameixa do que a outra, sabe? A outra é mais marrom. É um taupe mais pro marrom e mais claro. Ela é mais pro ameixa. Quando eu vi essa paleta, assim, a primeira pela internet, quando eu vi essa coleção da MAC, eu não achei tanta graça. Eu falei, ai, não. Não deve ser tão interessante. Mas quando eu vi ao vivo, tava passando pelo shopping e vi ao vivo, eu falei, não. É muito bonita. E eu gostei muito dessa, que chama, né, Best Sellers. Eu gostei muito. É dessa que chama Best Sellers, que tem esses tons meio ameixa. Vou pegar esse pêssego amarelo e passar no cantinho dos olhos pra gente ver a cor dele. E ele ficou, ele tá ficando bem pêssego. Ai, tá bem bonito. Eu achei, assim, que não ia ser legal. Falei, ai, eu acho que esse vai ser com uma pele mais morena. Acho que minha pele vai ficar muito amarelo. Mas não, gente, ele ficou lindo. Ele ficou muito bonito. Olha aqui no cantinho. Vou usar o Frost agora, só no cantinho dos olhos, porque é onde tem espaço agora. E um pouco aqui em cima. Passar ele como iluminador aqui. E... Olha aqui em cima do amarelo também vai ficar bem bonito, viu? Agora vamos de marrom passar um pouquinho debaixo dos olhos e no cantinho. Hoje aqui eu acho que eu vou tentar virar a câmera pra ver se a iluminação fica melhor, mas como tá um dia sem sol, a iluminação não tá das melhores. Mas depois eu vou chegar mais perto da janela, pra vocês verem todas as cores, tá bom? Assim, aplicados no olho, né? Eu vou chegar mais perto da janela pra vocês verem como é que elas ficam no olho, tá bom? Esse marrom também é bem pigmentado. Aí pra passar debaixo dos olhos tem que passar mais pouquinho, sabe? Senão vai ficar muito forte. E agora, por último, eu quero usar essa aqui é do O Chrome. Vamos ver o efeito que ela vai dar? Vou passar aquilo só na parte interna. Na parte aqui do meio... Ai, meu Deus, que coisa linda! Uou! Olha, pra maquiagem de Natal vai ficar muito bonito. Olha a diferença que ela deu na maquiagem, deu um toque todo especial. Passei só uma máscara de cílios e agora eu tô passando um blush só pra terminar, dar um acabamento pra maquiagem. Eu gostei muito. Quem gosta de cores assim mais talp, um pouquinho rosa mais ameixa, vai amar. E são cores assim mais neutras que dá pra usar durante o dia. E esse do O Chrome, assim, dá pra transformar a maquiagem pra noite. É um tom assim bem festivo que dá um toque muito diferente pra maquiagem. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal, me incentiva, me ajuda, ajuda o canal a crescer. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!